Inspirados no material coletado nos laboratórios, os diretores trazem ao grupo sua proposta de roteiro. Uma trupe nova, perdida no deserto, sai em busca de uma torre luminosa e no caminho cruza obstáculos, entidades, tempestades. Ao cruzar um oráculo, em sua língua civilina, ele deve indicar o rumo que convém aos andarinhos. O ator para o oráculo é prontamente designado, é este que fala alemão. Ao lhe perguntarem onde fica a torre babelina, ele deve responder o índice. O paciente entra com rapidez no papel, tudo combina, o cabelo e bigode bem pretos, o corpo maciço e pequeno de um Buda turco, seu jeito esquivo e esquizo, o olhar vago e persplotador de quem está em constante conversação com o invisível. É verdade que ele é caprichoso. Quando lhe perguntam, grande oráculo de Delfos, onde fica a torre babelina? Às vezes ele responde com um silêncio, outras com um grunhido, outras ele diz Alemanha ou Bauru. Até que lhe perguntam mais especificamente, grande oráculo, qual é a palavra mágica em alemão? E aí vem, infalível, o Wens que todos esperam. E aí vem, infalível.